O Cruzeiro está se preparando para receber uma quantia considerável, de maneira indireta, pelo empréstimo do atacante Dudu, do Palmeiras ao Ado Rail, do Catar. A negociação foi oficializada nesta segunda-feira. Clube formador do jogador, a Raposa terá direito a um percentual do chamado Mecanismo de Solidariedade. Serão aproximadamente 680 mil entrando nos cofres da Raposa. Fala, mandos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro. E se você puder dar aquela fortalecida, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, porque aqui no CDD temos vídeos diários, seja de zoeira, de informações e muito mais. O lateral esquerdo Giovanni chegou a Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira. Para realizar exames médicos e se aprovado, assinará contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021. Ele estava no Bahia com quem tinha contrato até 31 deste mês. Giovanni tem 31 anos e ainda não entrou em campo nesta temporada. Ele chegou com o aval do treinador Enderson Moreira, com quem trabalhou no Fluminense em 2015 e no América entre 2017 e 2018. O fator é visto como um facilitador para a adaptação do jogador na toca, uma vez que o tempo para treinamento será escassos. No Cruzeiro, Giovanni vai ter a concorrência de João Lucas, Marcelo Hermes e Patrick Bray por uma vaga como titular. O único reforço do Cruzeiro vindo do mercado estrangeiro durante essa pandemia, Raul Cáceres, foi regularizado nesta segunda-feira, primeiro dia da janela internacional de transferências. Ele estava no Cerro Portenho. O contrato do jogador com a Raposa, que vai até o fim de 2022, foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF no início desta tarde. Com isso, o paraguaio fica à disposição de Enderson Moreira para o duelo do próximo domingo, contra o RT, na retomada do Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol divulgou os horários e locais da décima rodada, que marcará o retorno do Campeonato Mineiro, após a paralisação por causa da pandemia. Todos os jogos serão no próximo domingo. Cruzeiro vs o RT será no Mineirão, passou para as 11 horas de Brasília. A partida estava marcada anteriormente, para as 19 horas. O volante Henrique iniciou um importante passo para voltar a jogar pelo Cruzeiro. Nesta segunda-feira, com testes físicos, o jogador retomou as atividades na Toca da Raposa 2, após ficar afastado por três semanas por causa do acidente que sofreu com o carro, caindo de um penhasco na região metropolitana de Belo Horizonte. E o último informativo de hoje é que o Cruzeiro busca o empréstimo do Daniel, lateral direito até o fim da próxima Série B, pelo menos. E, inclusive, tenta a ajuda no pagamento de salários com o Santos, dono dos direitos econômicos do jogador. A expectativa é que a negociação possa ser fechada ainda nesta semana. O jogador não foi inscrito para o Campeonato Paulista, e nesse momento não está nos planos do técnico Gesualdo Ferreira. Com a liberação de voltar a atuar, tem caminho indicado para a Toca da Raposa. E, por enquanto, é só isso mesmo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreva. Valeu, falou!